Primeira pegada é sua, Leandro, bora! Bora, Leandro! Vai, vai! Leva, né? Vai! Vai, moleque! Aquele joelhinho na barriga! Aquele joelhinho na barriga! Leandro! 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 Joacim Lassete é o trono! Boa, moleque! Boa! 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 Vamos esperar a pontuação acontecer, viu? Esperar a pontuação acontecer, Leandro! Abraça o ombro aí! Ombro na cara! Aê! Fica aí! Ombro na cara não vai muito pra cima não! Vai muito pra cima não! Vem pra cá, Leandro! Vem pra cá, vindo na cara! Boa! Boa! Vamos! Ele tá querendo te dar as postas, vô! Volta pra pegar, Leandro! Joelho na barriga! Leandro! Joelhinho, Joelhinho! Joelho na barriga, Leandro! Ele é braço! Vou atacar o braço! Ataca o braço! Você tá sendo penalizado, hein! Passa lá! Ombro na barriga! Joelho na barriga! Joelho na barriga, Leandro! Jovelo na barriga! Cadê a lapela? Passa a lapela logo! Leandro, você tem que lutar que você já foi penalizado, aí! Bora! Tira a lapela dele, aí! Tira a lapela da faixa! Vai aí, moleque! Luta aí! Segura aí, segura aí! Vamos estrangular! Vamos estrangular! Vamos estrangular! Ele vai te dar o braço quando ele está em estrangulamento, aí! Ele vai te dar o braço quando ele está em estrangulamento! Já ganhou os pontos, Leandro! Fica quietinho aí que agora você não é punido mais, não! Ele é que tem que lutar, não? Vai o joelhinho na barriga agora! Joelho na barriga, Leandro! Ele não está sentindo peso aí, não, Leandro! Bota peso nele, rapaz! Leandro, bateu porra! Alexio Pereira, primeiro jiu-jitsu! Vai, vai! Agora! Vai, vai, vai! É meu! É meu! É meu! É meu! É meu! É isso aí, meu campeão! Não faz isso com o papai, não, que eu morro! Não faz isso com o papai! Esse cataguruba tem um secretário que saiu, meu campeão! Eu vou ganhar o trago nesse cataguruba aí, parceiro! Francisco Henrique Alves! Um grande alvo, um salvejo com a Jota Joga! Apareceram em Sparizade! Aê, parceiro! Aê! Vamos te ver! Esse cara tá gurudo, hein? Tá querendo!